Um filho é como um ramo despontado, do tronco já maduro que sou eu. Um filho é como um pássaro deitado, no ninho da mulher que me escolheu. Um filho é ver-se um homem prolongado, no mundo da verdade em que nasceu. Um filho é ver-se um homem atirado, das raízes da terra até ao céu. Meu filho, minha vida, és meu sangue, meu carinho, meu pássaro de carne, meu amor. Meu filho que nasceste do ventre, do carinho, da minha companheira que deu flor. João é um botão de cravo rubro. Joana é uma rosa cor de abril. Dois filhos que eu embalo e que descubro, e que sendo só dois podem ser meu. Dois filhos do amor e da ternura, sendo de todos não são de nenhum. Meu filho, minha vida, és meu sangue, meu carinho, meu pássaro de carne, meu amor. Meu filho que nasceste do ventre, do carinho, da minha companheira que deu flor. Joana é uma rosa cor de abril. Meu filho, minha vida És meu sangue, meu caminho Meu pássaro de carne Meu amor Meu filho, que nasceste No ventre do carinho Da minha companheira Que deu flor João é um botão De cravo rubro João é uma raça Cor de abril Dois filhos Que eu embalo E que descubro E que sendo só dois Podem servir Bois filhos Do amor E da ternura Sendo de todos Não são de nenhum E no mundo Não há coisa mais pura Que a gente amar Em todos Cada um Meu filho, minha vida És meu sangue, meu carinho Meu pássaro de carne Meu amor Meu filho, que nasceste Do ventre do carinho Da minha companheira Que deu flor Do ventre do carinho 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 Amém.